Olá, eu sou Michele Senra, sou musicoterapeuta e eu estou aqui para te passar algumas dicas. Vamos estimular seu filho em casa com canções da seguinte forma, primeiro que cantar com seu filho vai ajudar ele a se comunicar melhor, porque as canções têm palavras repetidas, têm ações previsíveis e promovem uma melhor interação. Segundo, que o nosso corpo se move com ritmo e isso vai despertar o desejo do seu filho de imitar ações motoras, como por exemplo, bater palmas, pular, outra coisa também. Canções ajudam na compreensão do significado das palavras, porque as palavras estão associadas a gestos. Então, por exemplo, na música, se você está contente em bater palma, então eu falei a palavra bater palma e eu bati palma, estruture essas canções e organize elas com apoio visual. Por exemplo, você pode colocar uma figura que represente as canções que seu filho mais gosta e pede para que ele escolha entre uma música e outra. Então, você pode organizar essas canções e estruturar um pouco mais. Mas você também pode tirar seu filho da zona de conforto. Como? Se existe uma canção que ele gosta muito, ele canta muito, errem de propósito a letra daquela canção para ver qual vai ser a reação. E a partir desse momento, você quebra também um pouquinho a previsibilidade, você abre espaço para criatividade. Você mostra a possibilidade de criar pontes de ideias e criar letras em cima da melodia de uma canção que é previsível, que ele já conhece, mas você pode mostrar ele. Vocês podem criar letras diferentes relacionadas ao cotidiano. Você pode criar uma música, por exemplo, se você quer trabalhar o banho, a autonomia, a parte de autonomia. Enfim, as canções dão mil possibilidades e eu espero ter ajudado vocês um pouquinho.